Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o quarto vídeo desta série, onde eu falo sobre o significado no amor de cada um dos números, desde o 111 até o 999. O vídeo de hoje é sobre o significado do número 444 no amor, para quem já está numa relação e para quem ainda não está numa relação. Tudo o que eu disser sobre o número 444 também é válido para o número 444. Estas sequências de números podem aparecer de diversas formas e em diversos lugares no seu dia a dia e são uma das formas do universo se comunicar com você. O número 444 é um número de proteção e é um sinal de que você não precisa se preocupar e que no seu caminho você encontrará bênçãos e generosidade. Quando o número 444 aparece, é como se os seus guias espirituais e os seus anjos da guarda lhe dissessem Tudo na sua vida irá se estruturar agora. Não se preocupe. Então, sempre que este número aparecer no seu dia a dia, pare um pouco e se permita sentir a presença dos seus guias espirituais e seus anjos da guarda. E já que eu estou falando de anjos da guarda, aproveita para falar do meu ebook Arcanjos, Invocação, Meditação e Proteção. Aqui eu falo sobre anjos da guarda, sobre proteção, sobre arcanjos e mais outros temas relacionados. E o ebook traz duas meditações. Uma para você invocar um arcanjo e outra para lhe ajudar a reconhecer o nome do seu anjo da guarda. Entra no link que eu deixei aqui na descrição e escute um trecho da primeira meditação. Agora, voltando ao número 444, se você estiver numa relação e este número surgir no seu dia a dia, este é um sinal de que a relação se tornará mais forte e que vocês estão prontos para dar um passo mais sério na relação. Os laços entre vocês se tornarão mais fortes. Mas, se por acaso, a relação estiver enfrentando algum tipo de problema, o número 444 surge como um sinal de que melhores dias virão e tudo irá se resolver. Agora, para quem ainda não está numa relação, o número 444 significa que você terá uma relação forte e que nada de negativo irá afetar essa nova relação que irá surgir na sua vida no futuro. Você irá atrair a pessoa certa para a sua vida. Esta é uma sequência de números que tem a ver com proteção, estruturação e sorte no amor. E se você quiser aprender mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um curso bem interessante para você fazer. E é isso. Este foi o vídeo sobre o significado do número 444 no amor. Estejam atentos, porque no próximo vídeo desta série, eu vou falar sobre o significado do número 555 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 444 no seu dia a dia ou se tem visto outros números. E se tiver alguma história que queira partilhar, deixe aqui nos comentários também. E se você gostou deste vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Considere se tornar membro do nosso canal clicando no botão azul aqui abaixo do vídeo para fazer parte do meu grupo de estudos. Se inscreva no canal Místico Zen, clique no gostei porque ajuda bastante e siga o nosso Instagram Místico Zen, porque a gente também publica muita coisa sobre numerologia e outros temas bem interessantes por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!